E fala aí pessoal que acompanha aqui no canal Esportivado, tudo bom com vocês? Estamos aqui na Gelta, veículos em Parnaíba, para conhecer aqui de perto a aposta da Fiat no mercado de picapes médias, a Fiat Titano. Então, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixa o like se você gostar do conteúdo e comenta aqui o que você gostaria de ver aqui no canal Esportivado ou o que você gostaria de saber sobre a Fiat Titano. Bom, como sabemos, é um projeto derivado da Peugeot Landtrack, mas aqui no Brasil a gente tem uma vez que decidiu colocar ela no mercado como Fiat. E vou falar para vocês, essa versão aqui é a versão intermediária, a Vulcano. E eu achei o visual clean dela muito legal, bem discreto, não sei se... É gosto, eu acho, não tem como explicar, porque eu achei bem legal. A graça com um detalhe de cromatação em cima, entendeu? Que aqui ficam os DRLs em LED da versão topo de vinho. Mas eu gostei muito do visual, só tem o 4x4 aqui escrito na porta. Vindo aqui do lado, a lateral bem tranquila. As rodas, as rodas, eu acho que as rodas estão no tamanho certo. Esse A1 17 aqui preencheu bem com o pneu 265-65. A traseira aqui só o nome Fiat e o Titano embaixo. E eu gostei mesmo desse visual. Mas antes de entrar no carro, né? Já demos aqui um 360, mas bora falar de dimensões. Vendo aqui que a Titano... É uma picape média, né? Ela tem 5.33 metros de comprimento, 2,22 de largura, entre-eixos de 3,18, Uma altura de 1,89, bem alta. Seu tanque de combustível, né? Só leva diesel, ele tem 70 litros de capacidade. A dianteira vai ser a suspensão independente e a traseira o eixo rígido mesmo. E bora conhecer então os detalhes da parte interna. Da Fiat de Titano. Lembrando, né? Faróis totalmente alógenos aqui na frente, só vede no topo de linha. Faróis nebulo também está aqui, com detalhe cromado aqui embaixo. Roda de amontalidade A1 17, como a gente mencionou. Retrovisão e maçaneta da cor do carro. Repetidor de seta aqui no espelho. Cubna B com revestimento preto fosco. Não vamos ter o freio disso na traseira. E aqui, tudo alógeno também. Podem ter um sensor de ré e câmera de ré aqui atrás. E, uma curiosidade, somente nessa versão aqui, temos um espelho com câmera aqui, é lá do direito. A gente vai ver funcionando lá dentro. Mas, bora adentrar no recinto da Fiat de Titano. Lembrando... Essa aqui é a chave dela. Não é presencial, a chave tem reveste normal. Deixar ela bem aqui. E a gente volta lá pra ela. Revestimento aqui da porta do motorista com couro aqui, onde você encosta o braço. E o resto, no plástico mesmo. O assentinho aqui também preto. O pegador aqui da porta é bem legal. Não aparenta que vai fazer barulho com o tempo. Tá pegada boa. Sem rebarbas. Com o conjunto elétrico aqui completo. Porta mapas e iluminação aqui embaixo. Banco do motorista tem reguagem de altura. Aqui abertura do bloco de combustível. Aqui do lado nós temos comando dos retrovisores. Desligar os sensores. Iluminação da caçamba. E reguagem de altura dos faróis com até cinco níveis. Bem legal. Aqui pra abrir o capô. Temos apoio de pé aqui pro lado do pé esquerdo. Pé da veia normais. Reguagem de altura e profundidade do volante. Bem legal. Temos aqui também. O porta-copos aqui perto da saída de ar. Bem legal. PQP aqui para o motorista também. Pra poder ajudar a subir. E esse aqui é o interior da Fiat Titano. De forma, eu acho o interior bem bonito. Tem bastante DNA Peugeot aqui, né? O volante. É parecido com o do 208. Porém é um volante grande. Com a pegada boa. Volante em couro aqui também nessa versão Vulcano. Costuras pretas mesmo. Saídinhas já bem fáceis de vocalizar aqui. Reguagem aqui dos faróis fica desse lado aqui. Do limpador aqui. Vamos ver o que mais aqui que a gente pode ver. Os comandos aqui, né? Contrador de velocidade. Multimídia. Foque. A posição aqui já está muito boa para me dirigir. Nós vamos ter o espelhinho aqui no motorista. Somente no passageiro. Porta-óculos. Iluminação aqui individual. Retrovisor aqui normal também. Depois vamos ligar aqui ela. O bocal aqui da chave fica iluminado também à noite. Bem fácil para poder achar ele. O painel aqui dando as boas-vindas, né? Fit. Aqui do lado da multimídia também. Vamos ver o tamanho bem bacana, grande. Só que ela não é igual a que tem no C3 nem no 208. Ela tem um e-alto um pouco diferente. Mas eu vou até baixar aqui o som dela. Mas é bem rápido. Temos aqui. Portas, luzes. Bem intuitiva ela. Android Auto e Apple CarPlay também você pode acessar por aqui, mas somente com o fio. Informações aqui temos o rádio, o Bluetooth, o horário aqui fixos. E aqui, deixa eu ver onde é que a gente consegue mexer aqui no computador de bordo. status veículo normal, configurações, velocidade. Aí nós temos percurso de curta duração, percurso de longa duração. Aí a medição do consumo está em litros a cada 5 km. Velocidade média. Sistema A32, olha só. Velocidade digital. Aí embaixo nós temos autonomia, posição do câmbio, o odômetro total. Velocímetro do lado esquerdo. Direito tem um conta giros que sobem. Lembra um pouco o painel do... Os painéis do Peugeot, né? Que são com palitos também. Aí embaixo, temos marcador de temperatura e combustível. Fixos também. Lembrando aqui que a gente pode acessar aqui... Agora a gente vai para esse lado aqui, no central do painel. O ar-condicionado aqui com botões bem fáceis de operar. E um detalhe, esse ventilador tem quantas velocidades? Vamos ver aqui, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito velocidades aqui para você. Temos logo aqui abaixo os botões de tipo aviação, que tem várias funções, né? Piscar aberto. Destravar. Travar as portas. Lembrando que você também tem isso aqui. Controla de situação de estabilidade, você pode ligar aqui. Aqui, controlador de descida. Aqui, diferencial. Sistema digital de diferencial ativado. Aqui embaixo nós temos o comando do volante. Do volante, não. Do volume. E para mutar. Botões sem função aqui. Se você apertar... Aqui também não é um botão, é só uma indicação de que o airbag do passageiro está ativado. Aqui, se você apertar, aparece aqui a câmera do retrovisor direito, né? Deixa eu ver se a gente... Vou ligar aqui a... É porque eu não... Vou botar a câmera de ré aqui. Minha de guia vertical. Aí, se quiser tirar. Bem interessante. Aqui embaixo nós temos um ponto de jetos aqui, só que ele não tem um tapetinho. É viso. Aqui o seletor de tração. 4x2, 4x4 e reduzido. Câmbio automático de 6 marchas. Uma manopla que tem uma pegada boa. Temos tocas manuais aqui também. Apareinda não tem os burgoídos aqui atrás do volante. Botões eco e esporte. Aí você vê o nome eco. Depois o esporte. Aí tem o normal também, né? Se você apertar mais uma vez qualquer um dos botões. Aqui é o local onde seria, eu acho, o botão de partida, né? Temos aqui, então, dois porta-copos, freio de estacionamento normal. Nunca mais eu tinha visto isso, né? Eu acho que só na Maró que tinha. Acendedor de cigarro ainda. Aqui, porta-uvas descida suave e iluminação em LED. Bem legal. Aqui em cima, um porta-copos também. Só do lado do passageiro. PQPs aqui pra frente e pra trás também. Os bancos em couro, predominantemente preto. Com perfuradinhos aqui na base central, na base central. Bem confortáveis. O apoio de braço aqui também, bem grande. Se eu apertando aqui, tem um porta-copos aqui. É só a abertura, né? Então, o ângulo vai só até aqui. Então, bora conferir aí como é que é o espaço traseiro da Fiat Titano, né? Eu já deixei até o banco aqui na posição que fica quando ele tá abaixado, né? Você pode usar como se fosse um porta-malazinho aqui, sem ter que botar nada em cima dos bancos. Apoio de braço central. Encoxo de cabeça aqui se mexe. Aqui, surpreendentemente, couro aqui na porta também, tal qual é igual à porta-motorista. Mesma pegada aqui, mesmo materiais, cromadinho no vidro também. Vamos subir então aqui pra poder ver como é que é o espaço da Fiat Titano. E eu vendo aqui, tipo assim, a posição do encosto... Vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente fica aqui. Tomara que meu dedo não esteja pegando a minha tela, mas... Espaço bem tranquilo pra uma pessoa de 1,80m atrás de uma pessoa de 1,80m. Um pouco mais até, 1,80m e pouco, só tem dois. Mas a posição aqui dos ombros, muito boa. Meu joelho tá encostando no banco, mas eu tô na posição confortável. Tipo assim, movimentação dos pés tá boa aqui. Aqui, temos porta-mapas, um ganchinho pra colocar a bolsa dos dois lados. Aqui no meio, saída de ar central. Com iguais de velocidade aqui também. Tomadinha USB pra carregar. E o porta-objetos aqui pra você deixar o seu celular enquanto carrega. E iluminação aqui pra trás também tem. Airbags, materiais de cortina que estão presentes também. Isso aqui é a visão do painel do banco de trás. Até então, tudo nos conformes aqui com a Fiat Titan. Eu acho que... Espaço é condizente, acabamento condizente, equipamentos condizentes. Lembrando que essa aqui é a versão intermediária, né? Que custa 242 mil reais. A versão de entrada, se não me engano, tá... 219, 220, praticamente. E eu acho que essas duas versões daqui vão vender pra caramba. Pra empresa, prefeituras e tudo também. O pessoal tava falando que... Tipo, a versão de entrada fica abaixo de 200 mil com os descontos, né? 5PJ, produtor rural. Então, eu acredito que vá vender bem essa picape aqui, cara. Bora. Engraçado, eu pensei que aqui ia ser um visor de temperatura, alguma coisa assim. Tipo, mas não, é só um acabamentinho Black Piano aqui pra... Acho que dá um certo lado de... Pô, parece que é um comando de temperatura aqui, né? Legal. Bora conferir, então, conosco aqui a caçambita. O longo de portas é bem legal. Aqui o nosso... Tanque de combustível aqui com arma 32 também, 70 litros, como a gente tinha dito. E aqui, tomara que eu consiga fazer com uma mão só. Porque eu já abri aqui a caçamba, é um pouco pesada. Então, eu vou fazer com as duas pra não ter perigo. Só um segundo. Pra deixar aqui pra... Pera aí. Não sei se vai dar pra vocês verem. Pronto. Com as duas mãos é bem tranquilo. Mas aqui está... A caçamba da Fiat Tano. Lembrando que protetor de caçamba e... Aqui, a capota marítima de série. Nessa versão aqui, então... Bem legal mesmo. A caçamba, ela tem 1314 litros. Uma das maiores do segmento mesmo. Legal. Com direito a ganchos, tomada, 12 volts ali. Não é aquela tomada padrão americano. Que tem que ter um adaptador. Né? Bem legal. E de carga, 1020 kg. Se você quiser rebocar... Aqui na Fiat Tano, você consegue rebocar até 3,5 toneladas. 12,5 toneladas. Bem legal mesmo. Gostei de conhecer a Fiat Tano aqui. Bora dar uma olhada pra finalizar no consumo que o motor 2.2 entrega pra você. 8.6 na cidade. 9.3 na estrada. Com o motor 2.2 turbo diesel. Com os seus 180 cavalitos. E 40,8 kgfm de torque. Ela pesa 2 toneladas, praticamente, né? 2 toneladas de 50 kg. Então, eu diria que é um peso bem adequado pra picape, né? O Zero-Cindel, com esse motor... Pô, tá até desfocado aqui, desculpa. O 2.2 leva a Tano de 0 a 100 em 13 segundos. E tem a máxima de 170 km por hora limitada eletronicamente. Então, eu convido você a vir na concessionária Fiat. E se for aqui de Paneiba, na Jota Veículos. Conhecer a nova Fiat Tano. Muito obrigado, galera, que acompanhou o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu e falou!